Boa noite, Biscola! Chuva, sol, nós estamos botando o carnaval da alegria nessa porca aí. Não teve escola mais prejudicada nesse carnaval do que a gente. Nós fomos saqueados, perdemos peça de motor, perdemos estrutura de ferro dos carros. Tem hora que bate um desespero, será que vai ficar pronto? Será que não vai ficar pronto? Sem dúvida é uma das piores crises da história, talvez a pior, porque faz um consórcio entre a crise econômica e uma crise de representatividade fomentada dessa vez pelo poder público. Nós tivemos, por exemplo, no Rio, um avanço neopentecostal muito agressivo. É o viés ideológico, religioso, vou dizer assim, desse prefeito aí. Ele diz que não, mas é. Claro que é. A cultura do samba está sob ataque. E você esbarra nessas dificuldades todas. Por causa de um poder público que acha que carnaval é coisa de demônio. Para mim, nós temos um preconceito grande com a escola de samba, porque ela é uma manifestação negra. O carnaval deu uma quebrada, né? Mas vai melhorar. A arte existe porque a vida não basta, né? O que correu, mano? A arte existe porque a vida não basta, né?